Siga o Justo Décimo e outras plataformas digitais pelo arroba Justo Décimo Fox E não se esqueçam de se inscrever no canal, senão vão sair fora do vídeo Ok alunos, hoje estou de bom humor, vou vos apresentar minha namorada, Wendy, pode vir Olá pessoal, sou a Wendy, dispenso apresentações Tá vendo, é mulher com caráter Senhor professor, tua namorada é gêmea Não percebo Como assim gêmea, menino justo? Logo de manhã já quis levar com a minha varinha mágica Não professor, desculpa, me equivoquei, é que o professor anda nos dá conselho para nunca namorar com mulata Que mulata não é pessoa, e hoje o professor está trazendo uma verniz Eu um dia falei que mulata não é pessoa, quando tens inveja fala Logo eu inveja, o único sentimento que tenho do professor é pena Falaste o quê? Não professor, falei com o professor naquele dia, me falou que está focado nas fichas, a mulher só traz problemas Sério isso? Esse está falando, esse tem ansiedade E aí menino justo, dá-se a pensar que a Wendy é tipo essas miúdas que você encontra na barraca, né? A propósito, o professor não é casado E aí menino justo, tem mesmo coragem de falar isso tudo na minha perante Mas então não é bom, professor, como é que o professor tem mulher e tem namorado? Amor, não lhe eu, isso tudo é mentira Então só me usaste, por isso é que tens coragem de usar creme familiar sozinho Saindo fora da turma, amor, deixa eu terminar com a aula, depois vou te pagar pincho De quanto? De quinto Ok Vocês quando vem a pessoa gostam de me envergonhar, né? Agora vão me sentir, rasguem folha, vão fazer a avaliação oral de 80 perguntas, cada pergunta colher a ele é bem Posso fazer uma pergunta, professor? Posses Professor, você gasta todo o salário com a namorada? Nunca na vida, só lhe pago unha Professor, sim, paga unha num dedo que escreve rações Professor, sim, eu vou te cobre o salário, porque eu sou o salário com a intolerância aí Professor, sim, eu vou te pular Professor, sim, eu vou te pular Você não dormiço